Música Pessoal, estamos subindo, agora a gente vai subir no primeiro andar do museu, aqui tem uma vista panorâmica do museu, as meninas ficaram para trás, todos esses aqui, olha lá o Dom Pedro I e do lado deles os bandeirantes, os nomes deles estão marcados nas paredes, vamos lembrar que isso é o museu paulista e o herói paulista são os bandeirantes, então faz uma referência clara aos bandeirantes, aqui era uma mistura de heróis e vilões do século XVIII, vamos lá, muito importante, claro, a história do Brasil, mas não pode tirar também o que eles fizeram de errado, vamos ao salão que eu considero um dos mais bonitos, espero que esteja ainda, dar uma olhada nesse aqui, ó, Cisco Peixoto, com uma arma na mão, vamos aqui no salão, tá, vamos no salão principal, chegamos no salão principal, vou esperar um pouquinho, tá, pra gente, quem que é essa aqui gente, quem é essa mulher, ela lutou nas guerras de independência no Nordeste, tá, como a única mulher que serviu, aí pessoal, tá eu e o Reinaldo aqui, tá, boa tarde, 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 isso, 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 ô Reinaldo, é, voltamos ao Museu do Ipiranga, o que você achou? Ó, depois de bastante tempo, o museu está muito bonito realmente, algumas coisas, é, adquiriu umas informações, é uma informática que faz uma interação melhor com o público, mas a essência do museu ainda está preservada, é isso que é o mais importante, as obras, é tudo muito legal mesmo. Ô Reinaldo, a entrada é muito diferente, né? Muito diferente, a entrada, a entrada vem primeiro. Dá a impressão que não está pronto também, né? Falta alguma coisinha ainda na entrada. Você vem pelo jardim. É, pelo jardim agora, pelo jardim, e você conhece ali. E a acessibilidade fácil? Não, muito fácil, a acessibilidade fica muito fácil, só que o seguinte, está muito bonito, né? Está muito bonito. A essência dele é a mesma. É a mesma. Não mudou, não se perdeu. Não perdeu em nada a essência do Museu do Ipiranga, compensa você vir visitar o Museu do Ipiranga, tá? Venha com o tempo. Venha com o tempo, porque nós mesmos estamos cansados desde manhã, correndo o museu, e nós estamos acabando, agora nós vamos para o Catarina, né? Vai pegar a molecada, vai dar uma descansada no ônibus. Vai descansar no ônibus. Vai para o Catarina. A gente vai para o Catarina. Você de Marcos Ensina, muito obrigado. E você que não é inscrito, se inscreva no canal Marcos Ensina. Um abraço. Uma coisa interessante, né, Reinaldo? Hoje os meninos falaram no museu lá, que eu era youtuber. Gente, não gravaram. Mais de mil seguidores? Um milhão. Um milhão de seguidores. Isso. Um milhão de seguidores. Vamos bater esse recorde. Aí, gente, um monte de garotos lá vieram tirar fotos comigo, mas foi muito legal. Teve um dia de subservibilidade. Vamos condicionar você. Beleza, obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu e o Reinaldo paramos aqui no Catarina. Ah, e nós vamos tomar um café. Café pilão, né? Café pilão. É isso. Quem sabe eles mandam dinheiro para nós, né? Olha lá, fazendo propaganda. Nós estamos no Catarina. Estamos no Merchada. Isso. Olha só que legal. Vou mostrar o café para vocês. Ah, olha lá o café que nós paramos no Catarina. E nessa viagem que nós fizemos em São Paulo, foi a última parada. E nós vamos tomar um cafezinho aqui. Beleza, gente? Acompanha a gente aí. Marcos ensina.